Música Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, 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 acho que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, 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 acho que ele tá gostando É o Luquinha do G.W. Parminha, nós tá mandando É o Luquinha do G.W. Parminha, nós tá mandando É, vai xeracando na pica Inocente só perdia, tu não vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho faz Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, não, acho que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, não, acho que ele tá gostando Ela vai xeracando na pica Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não, não mexe que ele tá gostando Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não, não mexe que ele tá gostando É o Luquinha do GW, a mina não tá mandando É o Luquinha do GW, a mina não tá mandando É você, vai xerapando na pica 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 Inocente, sua fetezinha, tu não vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho papão Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não, não mexe que ele tá gostando Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não, não mexe que ele tá gostando Ela vai xerapando na pica Ela vai xerapando na pica Ela vai xerapando na pica Sou eu, porra, é o trem E pica Ela vai xerapando na pica Ela vai xerapando na pica A CIDADE NO BRASIL